Dia 1º de setembro de 2023, perdemos um dos maiores trompetistas da história do Brasil, Altair Martins. Se formos fazer um comparativo, o Altair foi como se fosse o Wayne Bergeron brasileiro. Grande músico, professor, grande solista e um dos maiores lead trompetistas da história do Brasil. Ao longo da sua vida tocou com grandes artistas, como Orquestra Tabajara, Orquestra do Mestre Cipó, Zeca Pagodinho, Lenine, Titãs, Alcione e muitos e muitos outros artistas que ele acompanhou. Foi músico da Rede Globo durante mais de 20 anos, gravou diversos programas, trilhas sonoras. Uma vez ele me contou que ele fez mais de mil gravações, talvez mais de duas mil gravações ao longo da sua vida, acompanhando grandes artistas do cenário. Morou um tempo nos Estados Unidos, onde ele tocou com artistas como Backstreet Boys, Titã Nieves e muitos outros. Minha história com o Altair começa em 2012, quando eu estava no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, com o musical Cabaré, na temporada do Rio. Foi lá que eu comecei a fazer algumas aulas particulares com ele. A gente marcava ali no teatro, um pouco antes das sessões do musical. Todas as aulas foram muito, muito valiosas, muito interessante ver ele tocando, as ideias, os conceitos dele, porque o Altair foi um músico muito impressionante. Em 2013, a gente teve a primeira edição do Jazz Trompet Festival aqui em São Paulo, com Eric Meachiro, Naor Gomes, Daniel de Alcântara, Júnior Galante, Valmir Gil e Altair Martins. Todos esses são os embaixadores do Jazz Trompet Festival. E o Altair esteve em todas as edições do Jazz Trompet Festival, seja como artista, professor e até mesmo como participante. No ano passado, na edição de 2022, ele mandou uma mensagem logo pela manhã falando assim, reserva meu lugar que eu estou chegando, estou pegando ônibus aqui de noite e estou aí em São Paulo. E ele veio para ficar com a gente, porque ele não iria dar aulas naquela edição, mas ele veio para curtir o festival, porque como sempre ele gostava de estar no meio dos trompetistas, ele curtia o festival, ele respirava trompete a todo momento. Em 2017, eu fiz algumas substituições para ele no programa The Voice Kids, e foi uma experiência fantástica, porque eu fiquei com ele na casa dele, fiquei hospedado na casa dele, e o Altair era um cara que ele respirava trompete. Durante o dia, eu fui gravar o programa na Globo, e ele saiu para ensaiar e depois tocar com o artista que ele ia tocar naquela semana. E à noite a gente se reunia para jantar e tal, era janeiro, um calor de 35 graus, a gente num apartamento pequeno, sem ar-condicionado, perto ali da meia-noite, imagina o que o Altair fez. Ele pegava o trompete com surdina, ligava o YouTube e ficava mostrando alguma coisa, ó esse cara tocando, ó aquele outro cara tocando. E ficava tocando junto e demonstrando as coisas. Além de músico fantástico, o Altair era um grande conhecedor da música, e um grande conhecedor de linguagens, e o Altair tinha um grande ídolo. O pai dele era caminhoneiro, e às vezes ele viajava com o pai de caminhão, ouvindo aqueles modão sertanejo. E ele ficou fissurado no som do trompetista, chamado Evencio Martinez. E ele falava do Martinez a todo momento, a todo momento, falou que iria conhecer o Martinez, que iria conhecer o Martinez e tal. E a gente teve a felicidade de proporcionar esse momento no Dia Trompetfest de 2014. A gente convidou o Martinez para ir ao festival. Enquanto o Altair estava dando aula, o Martinez chegou. Dá uma olhada como é que foi. Esse, pra mim, é o rei da articulação no trompete das gravações. É o evento do Renan Martinez, Paral. E aí, pra mim. O que é isso? O que é isso? Isso é isso, né? O que é isso? 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 Realmente foi um momento muito emocionante para todos no festival. Porque o Altair, além de grande músico, era uma grande pessoa, um coração enorme, gigantesco. E não é à toa que estão fazendo muitas homenagens a ele nas redes sociais. Então, se você não conhece ou não teve a chance de conhecer o Altair Martins, ouve um pouquinho dele aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Essa é uma singela homenagem a um dos nossos grandes trompetistas do Brasil e um grande amigo. E é isso aí. Descanse em paz, meu amigo. Tchau.